As brancas e morenas, tenham pena de mim Tenham pena de mim, pretas, brancas e morenas A branca Bianca quase quebra a banca De tudo me arranca e vai pro botequim Me esfola, me espanca, me bota na tranca Cuida das crianças, mas pede um din-din Morena Lorena, sempre rouba a cena tão bela e serena Mas quer ver meu fim? Ah, cumpai! Simbora, simbora! Pretas, brancas e morenas, tenham pena de mim Tenham pena de mim, pretas, brancas e morenas Pretas, brancas e morenas, tenham pena de mim Tenham pena de mim, pretas, brancas e morenas No cavaco Vitor de Souza Meu amigo, meu irmão Meu diretor musical Meu cavacnista, meu parceiro Produziu aí o DVD Renato da Rocinha Há 10 anos, um trabalho Que certamente Eu digo que é um divisor de águas Não só na minha vida, mas na vida dele também Como produtor musical, como músico Como produtor principalmente Esse DVD mudou a nossa Mudou a nossa história, né Vitor? Graças a Deus Quando eu te entrevistei aqui, foi em 2018 Tu gravou o teu DVD, acho que foi no finalzinho de 2018 Setembro, acho que em 2018 Porque eu gravei no mês do meu aniversário Porque a ideia desse DVD era exatamente comemorar Os meus 40 anos de idade E 10 anos de carreira Então eu queria fazer uma grande festa E aproveitar pra gravar esse DVD Comemorar gravando Esse DVD, que foi o meu primeiro trabalho Assim, audiovisual, né? Primeiro álbum Audiovisual, eu tinha gravado Um clipe com Arlindo Antes Que foi a produção do Rafael dos Anjos Mas assim, o primeiro álbum Audiovisual Foi o DVD Renato da Rocinha 10 anos Então foi isso aí mesmo Setembro de 2018 A gente tava conversando O Renato Veio pela primeira vez na rádio Foi o estúdio ali da Getúlio Inclusive E ele começou falando já Sobre essa pancada Que tava vindo Na verdade já tava tocando Castelo saiu primeiro Acho que antes do DVD, né? Sim Depois ia sair as outras faixas E a coisa começou a tomar Uma proporção gigantesca E eu queria que tu falasse disso Antes da gente Falar dos novos trabalhos Gravados em São Paulo Que teve um novo áudio Agora visual Quando é que tu sentiu Que Castelo de um quarto só Tava andando sozinha É, então Essa música Só pra galera que Que não sabe Assim, da história De como essa música chegou Até a mim Né? Vou começar daí De como essa música chegou Até Renato da Rocinha E depois A gente vai falar sobre Essa Esse fenômeno Que ela virou Né? É... Uma vez eu fui cantar em Caxias E eu lembro que o Vini Tava na plateia O Vini sempre ia nos pagodes Eu conhecia já o Vini dos pagodes Ele sempre tava nos pagodes E tava ali curtindo E aí eu lembro que eu tava no palco Cantando E o Vini na plateia Ele também cantando E tal Interagindo E aí quando eu desci Do palco Eu já fui imediatamente Cumprimentar o povo Tirar foto com o pessoal Enfim Falar com a galera E aí Imediatamente os caras Chamaram o Vini pra cantar Assim que eu desci do palco Chamaram o Vini pra cantar O Vini é de Caxias, né? Sim E os organizadores do evento Já conheciam ele Sabiam que ele Já tinha um trabalho Como compositor e tal E aí o Vini subiu pra cantar E ele cantou Castelo de um quarto só Sabe que naquela Só que naquela confusão Sabe quando você tá ali Conversando com as pessoas E tá tirando foto Mas aquela música Uhum Uhum Falei, cara Sabe bonito, cara Sabe bom Tal Mas beleza, né? Passou Tirei foto com o pessoal Fui embora E o tempo passou E um dia Quando a gente decidiu Fazer uma audição Lá em Jacarepaguá No Rio de Janeiro Pra escolher músicas Pro DVD O Vini foi Nessa audição E ele foi até acompanhado Dos garotos Do Aos novos compositores A NC Que é um É um encontro De compositores Que acontecia No Beco do Rato Uhum Acontece ainda É um encontro De compositores De novos compositores Que acontecem No Beco do Rato E o Vini Faz parte Desse 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 projeto E aí o Vini Foi com os garotos Os garotos mostraram Lá os sambas também Inclusive sambas muito bons E aí na hora do Vini Ele ia mostrar Outro samba E eu lembro que o Cadé Falou assim Vini Mostra castelo Pro Renato Eu tenho certeza Que ele vai gostar E que ele vai gravar E aí o Vini mudou A estratégia E cantou Castelo de um quarto só Mostrou castelo De um quarto só Cara Na mesma O Vitor já conhecia Bem a música Né Mas a gente nunca Tinha trocado Ideias sobre essa música Assim Aí quando o Vini Cantou a música Lá na audição Pô irmão Não teve quem Não se arrepiasse No dia Assim né Porque Ele além de ser Um grande compositor Ele sabe Ele sabe mostrar A obra dele Ele sabe como vender A obra dele E cantando ali Com muita emoção E eu senti Que aquela música É falar o coração Do povo Mas eu não sabia Que ela fosse virar O que virou Eu sabia Que seria um samba Que as pessoas cantariam Um samba bom Assim como eu gravei Por exemplo Moro Lá Moro Lá É um samba Que cara A gente colocou Na boca do povo Na rua Então eu achei Então eu achei Que Castelo de um quarto Só fosse ser Uma espécie De moro lá Que a rua Ia abraçar E o povo Ia tomar aquela música Pra si E ponto Eu já tinha Antes de Castelo de um quarto Eu já tinha Pretas, Brancas e Morenas Que tava na boca Do povo Eu já tinha gravado Ela Eu já tinha gravado Ela antes Do DVD Eu gravei ela No EP Que aquela versão Que tava tocando aqui Foi a versão Que eu gravei Com o Rafael dos Anjos Então essa música A gente colocou Na rua Pegou Moro Lá Ela não existia ainda Pretas, Brancas e Morenas Não, a Castelo Não, não existia Isso aí foi gravado em 2015 Entendi Esse, na verdade Foi gravado em 2014 E lançado em 2015 Né Mas foi o primeiro trabalho Que deu visibilidade Assim Não só pro Renato da Rossi Mas eu acredito Que pra todo mundo Participou João Galo Cantor Galo Cantor Né Enfim A galera toda Esse trabalho ajudou muito A divulgar a nossa cara Né E consequentemente A nossa música Mas Nessa época Voltando Aí voltando ao lance Da audição A gente A gente Se encontrou Depois eu fui na casa Do Vitor Pra passar algumas coisas Do repertório do DVD Falei Pô Vitor Aquela música hein cara Pô Aí o Vitor Na mesma hora já Pô essa daí eu adoro Aí começou a tocar No violão Tá não sei o que E fez um arranjo Assim Tão marcante Que hoje as pessoas Não conseguem mais Tocar essa música Nos pagodes Sem esse arranjo Que esse cara fez Sabe Porque ele Tem um carinho Pela música especial Um carinho pelo Vini Também Ele já se conhecia Já eram parceiros E tudo Então Eu acho que Acho não Tenho certeza Que o Vitor Empregou todo o carinho Todo o amor dele Naquele arranjo De maneira que Marcou E aí quando nós Gravamos a música Nós lançamos Essa música Sempre que a gente Ensaiava também A gente se emocionava E aquilo Isso daí já é um É um É um É um prenúncio De que O negócio vai emocionar As pessoas Quando você se emociona Com a tua banda Ali ensaiando Você começa a entender Que o povo vai sentir Aquela mesma coisa Não deu outra A música ficou pronta A gente pensou Vamos lançar uma música Para chamar o DVD E não tinha como ser outra música Porque Essa música A gente já tinha até gravado Um vídeo No Beco do Rato Antes do DVD Verdade Gravamos um vídeo Eu cantando com o Vini No Beco do Rato E esse vídeo viralizou Então quando chegou no DVD A música já estava muito forte Tanto que Quando nós paramos E o povo continuou a cantar E aquilo não estava Na, 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 na No script Não era para fazer aquilo Né A música ia voltar A música ia terminar ali O meu castelo Tenham quatro sons Pá E aí o povo começou a cantar Quando o povo começou a cantar Esse cara aqui No ponto Ele falou Ó Deixa o povo cantar E vamos voltar na crescente Aí ele começou ali Já passar para a galera Como seria a crescente Tal A banda captou a ideia E aí foi na hora que Né É Tchan, tchan, tchan E lá, lá, lá Porra Aí veio lá, lá, lá E aí Tanto que eu falo até na hora Eu falo Meu Deus do céu E aquilo foi muito espontâneo Porque eu Eu me arrepiei, cara Foi um momento muito emocionante Aí lançamos a música Com toda essa energia Que a gente conseguiu captar Nesse DVD ao vivo, né Uma energia incrível Colocamos a música Na, 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 na Na plataforma No YouTube Cara A música explodiu E começou a tocar Na rádio FM o dia Sem a gente nem saber Caraca Isso é difícil acontecer E quando eu fui ver, cara Eu já tava com meio milhão De visualizações Uma semana depois Um milhão E não parava Eu falei, meu irmão A parada estourou Caraca E aí artistas Postando vídeo Cantando a música E tal Jogadores de futebol Eu falei, meu irmão A parada virou, Vitor Sim E com isso a gente conseguiu Dar sequência No trabalho com a banda A partir daí A gente começou A trabalhar com a banda Vitor, ó A parada aconteceu Vamos firmar a banda E vamos pra rua E foi o que aconteceu O que é difícil, né, Renato Porque quando tu é solo Os shows geralmente É tu e mais um, né Cara É difícil Já fui eu sozinho Durante muito tempo É Depois eu comecei a levar Quando as coisas começaram A melhorar um pouquinho Eu comecei a levar o Daniel Que tá comigo até hoje Toca banjo na nossa banda É O Vitor já chegou a fazer Alguma coisa comigo também Já nesses pega-ratão aí É É Então Aí depois comecei a levar Um cavaco e um violão E assim eu fui Né, cara Fazendo o meu trabalho Até depois do DVD Que sinceramente Quando eu gravei o DVD Eu só tinha O sonho de um dia Ter um show Ter uma banda Mas eu não sabia Que aquilo aconteceria Após aquele trabalho Eu não tinha essa certeza O que fez isso acontecer Foi o sucesso dessa música E consequentemente O sucesso do DVD Com certeza E é bom também, né A gente fala sobre isso Porque às vezes o sucesso vem E os artistas não estão Preparados pra aquilo, né, Renato Foi bom ter até todo mundo Já no seu lugar A disposição Quando o telefone tocasse E rodar o Brasil Que tá acontecendo hoje É verdade, cara Agradeço muito a Carol Que a produção geral Desse DVD é toda dela, né Sim E a Carol já comigo A gente já tinha um pensamento De Nosso sonho sempre foi crescer, né, cara E viajar com a banda E esse DVD a gente fez Com a intenção de De botar mais um trabalho na rua E que a carreira ganhasse mais corpo Sim E aconteceu, né Então esse DVD dele é muito importante Como eu disse antes Pra mim Pra nossa Pra nossa galera Nossa banda Pro Vitor como produtor musical Que a partir dali, né Ele foi chamado e é Até hoje pra produzir vários artistas E a coisa mudou pra gente Né E Tamo aí, meu irmão Graças a Deus Que legal Viajando Viajando, como você disse Pelo Brasil Com a nossa banda Com o nosso time Fazendo o nosso som Tá aí Gente, estamos aqui com o Renato da Rocinha Um abraço aí pro Renato da Rocinha André Ribeiro, Sarará Tu viu que ele tá aí? Tá aí Deixa eu ligar Eu mutei o Sarará Porque ele tava cantando mais alto que tu Aqui Eu sempre faço isso Eu me empolgo Ele que tava cantando mais alto Mudou as pesão também Porque o tropezão tá na área, hein Tá aí com a gente Ana Reis Meu tudo Eu te amo Diz a Ana Reis aqui pra ti Renato da Rocinha Meu Deus do céu Ana Reis é uma querida Tá sempre nos shows Um dia ela me pediu uma toalha Uma toalhinha minha Aí eu não consegui No primeiro show Nem no segundo Nem no terceiro Aí no quarto show Se eu não me engano Eu peguei a toalha Falei Carol, separa uma toalha aí Peguei a toalha E falei Aí, ó Pra você, Ana Ela ficou toda feliz E é uma querida Uma fã querida Que tem o maior respeito pela gente E sempre o que pode Tá nos shows Aninha Um beijo pra você, meu amor Obrigado pelo carinho de sempre Ednilson Tá aí curtindo a Rádio Nova Metrô E botou aqui Bom dia Boa tarde, Júnior Belo Esse moço aí vai ser futuramente O Zeca Pagodinho O homem canta muito, viu? Pagodeiro de São Paulo Curtindo a Rádio Nova Metrô De Salvador Tá curtindo a Rádio Nova Metrô De Salvador Pô, alô Salvador Alô Bahia Obrigado, meu irmão Pelo carinho aí, tá? Saber que você curte o meu trampo Me deixa feliz demais, meu irmão Saúde E em breve eu tô Nessa terra maravilhosa de volta aí Se Deus quiser Amo a Bahia Ederson da Silva também Tá pedindo aqui um abraço pra ele Pede pra ele mandar um abraço pra mim Ederson da Silva Alô, Ederson da Silva Abraço, meu irmão Tamo junto, cara Johnny Machado também Produtor aí do Rio de Janeiro Tá aí com a gente também Johnny Machado Alô, Johnny Produz aí o Mário Sérgio Traí com alguns artistas Isso aí Bigode Hoje é músico do Hoje é Vini É verdade Gente, o Renato tava falando Vini, Vini, Vini É o Vini Santa Fé Que tá com a música Palpa e Recido aí agora Estourada também Estourada aí também O compositor de caçal de um quarto só Estourada, Vini Mandar um abraço pra ele Agradecer ao Vini mais uma vez Por esse presente Nada acontece à toa Essa música ela passou Isso é importante também Que as pessoas saibam, né Essa música ela chegou Em outros artistas Antes de mim Né, o Vitor Ela chegou no Renato Milagres Chegou no Juninho Tibau Ele já conhecia uma música Que eu não conhecia ainda Como eu te disse Eu tinha escutado ela Assim meio de longe Descendo do palco Vini cantou Ela ficou ali Mas eu não tinha ainda Parado pra escutar a música Então essa música chegou Pra alguns artistas E sei lá Aprove a Deus Que o Renato da Rocinha gravasse E eu me sinto privilegiado Por ter sido escolhido Pra interpretar essa canção Que Como eu disse Mudou a minha vida Mudou a vida do Vitor E de muita gente Por esse Brasil afora aí Porque o que eu mais escuto No camarim Quando eu recebo As pessoas pra tirar foto É O quanto essa música é importante Pra elas O quanto essa música ajudou Né No momento de dificuldade No momento de enfermidade Muita gente dá esse testemunho Então eu me sinto muito feliz Por ter sido O intérprete Né Dessa canção E Só tenho a agradecer A Deus Ao Vini Santa Fé E tô muito feliz Porque quando eu gravei Esse DVD Eu fiz questão de mostrar No DVD Quem era o Vini Tanto que Quem assistiu Sabe que eu falo Esse é o cara Mostrando que ele É o compositor da música E Hoje ver o Vini Com uma outra música estourada Levando a carreira dele Pra frente E com sucesso Me deixa muito orgulhoso Porque eu fiz a coisa certa Que era em mostrar Aquele cara pro Brasil O Brasil precisava conhecer O Vini Santa Fé E hoje graças a Deus Ele tá aí Viajando pelo Brasil Cantando Os sambas dele E é um cara que merecedor Também Batalhador Veio de baixo E tá aí merecidamente Tá aí Renato da Rocinha No estúdio da Raja Metrô Marcos Júnior tá aí com a gente também Lely Alô Marcos Júnior Caraca tá aí Quero foto Tá aí o pessoal que tá com a gente Obrigado Em 2011 Aqui ó Falei que você conseguiria Renato O Pereira Kleber Tá na nossa live É o rapaz que eu te falei Que ele pegou o CD E jogou lá na comunidade do Orkut Ele tá aqui agora Em 2011 ele fala Em 2011 falei que você conseguiria Renato Salve pra galera lendária da comunidade RRD Tá aqui Foi lá que ele largou o CD Cara Meu irmão Muito obrigado Muito obrigado mesmo E verdade Pô 2011 Olha isso cara Passou O tempo já tá passando rápido Rapaz Que legal Tá aí Obrigado Obrigado mesmo Renato da Rocinha e o Branco são Irmãos Isso aí Somos Parabéns Boa moleque Paulo tá aí curtindo a Rádio Nómetro É Renato O Renato gente Ele tem dois shows Esse final de semana A semana que vem Acredito que seja também De compromisso Tem que descansar Teve record hoje também Desde de manhã Tava lá no Balanço Fez o Balanço Geral Foi o Balanço Geral Balanço Geral Então ele tem que descansar Tem dois shows aqui Inclusive a gente tá aqui Renato da Rocinha domingo Vai tá no Império da Zona Norte E hoje tá lá em Sapucaia Pela primeira vez No Arraiá da Tia Anice Mas eu preciso falar aqui Antes da gente Se direcionar pro final Depois ia até pedir mais música Que tu entra forte Em São Paulo Inclusive tu grava um audiovisual Pós pandemia Eu queria que tu falasse dessa parte Porque Castelo de um quarto só Estoura Tu vem pra Porto Alegre Inclusive o Sarará tava no último show Que tu participou Que foi ali na Bento Inicia-se a pandemia Todo mundo fica dentro de casa Não sei se tu chegou a fazer live Mas sei que a gente fez uma live show aqui Tu fala que teu último show Tinha sido em Porto Alegre Foi em Porto Alegre Mas passa a pandemia Começa já projeto Participação lá com o Casa do Salgado As coisas começam a acontecer De uma maneira que O pessoal Brasil começa a ver Renato da Rocinha Eu quero que tu fale Dessa entrada em São Paulo Dessa gravação de audiovisual em São Paulo O trabalho começou a acontecer em São Paulo Por conta de Castelo de um quarto só A verdade é essa A gente começou a ir muito pra São Paulo Em 2019, né Vitor? Maneiro Em 2019 Que foi o ano que a gente lançou Castelo de um quarto só E lançamos o DVD também Então a gente começou a ir pra São Paulo direto Eu gravei No meu DVD Eu gravei um samba Que é um clássico lá em São Paulo Que é um samba do Paquera Do Mário Sérgio E do Luizinho SP Que é Aliança das Marés Que eu canto com a Gabi Moura Vale mais que a luz do sol Vale mais que o céu azul E o povo de São Paulo Se sentiu prestigiado também com isso Tanto que no DVD eu falo Alô São Paulo e tal Então o que aconteceu Lançamos o DVD E começamos a ir pra São Paulo Em 2019 Com muita frequência Fazendo o show lá E eu já tinha Uma caminhada em São Paulo Antes do DVD Sozinho Que eu já ia muito pra lá Fazia muita coisa lá sozinho Então já tinha um respeito Já tinha um respaldo Eu tive um pagode no Maria Azélia Durante um tempo Que eu fazia lá Maneiro Semanal Caraca Semanal Não sei se era todo domingo Ou se era de 15, 15 dias Não lembro Mas eu fazia um lance lá Com o pessoal Lá da Partideiros do Maria Azélia Era uma rapaziada E eu era meio que Uma espécie de anfitrião Junto com eles Desse pagode Então O nosso trabalho Já tava rolando bem lá Que maneiro Essa coisa De fazer Os shows em São Paulo Em casas maiores Só após realmente o DVD Certo? No mesmo ano do DVD Que nós lançamos Eu sou maluco, cara Esse cara aqui tá cabelo branco Porra, por minha causa Olha a ideia que eu tive Com o DVD Em alta O DVD rolando A música Castelo Explodida Falei, Vitor Pô, tô querendo gravar Um audiovisual Isso no mesmo ano do DVD Pra esse ano Ele, que isso, cara Tá maluco Falei, vamos gravar, cara Os sambas que eu gosto Eu tô afim de gravar Um projeto com esse nome Os sambas que eu gosto Verdade E gravar músicas Que eu gosto de ouvir em casa Né Eu quero mostrar pras pessoas Os sambas que eu gosto De escutar Quando eu tô em casa E colocar eles na minha voz Beleza Ele foi Topou E a gente Assim, cara A gente preparou esse material Em quanto tempo, Vitor? Dois meses Dois meses Então, em 2019 No ano que eu lancei o DVD Eu gravei Os sambas que eu gosto Volume 1 E lancei em 2019 mesmo Ou seja Eu lancei dois DVD Num ano só De maluco Porra Entendeu, cara? A gente gravou isso A gravação foi em novembro E a gente lançou em dezembro No final do ano Porque a minha ideia era presentear os fãs Dia 24 de dezembro Falei, ó Presente de Natal Os sambas que eu gosto E essa gravação Ela ficou tão legal O repertório tão legal Que as pessoas Hoje Me cobram A continuação Desse projeto E aí em 2020 Voltando lá Onde você estava falando Em 2020 Ano da pandemia Ano pesado de pandemia No final do ano Não sei se vocês lembram Ali perto de novembro Deu uma flexibilizada Teve uma flexibilizada Da eleição Da eleição Exatamente Quando Quando deu essa brecha Eu falei Carol Vamos gravar os sambas Que eu gosto Dois E vamos gravar em São Paulo E aí fomos pra Guarulhos E a gente Pandemia A gente ensaiando Passando o repertório Tal Aí chamei os convidados O Royce Era pra ter participado Mas estava com Covid Salgadinho Era pra ter participado Mas também Estava internado com Covid Mas foram É Krigor Março Arte Douglas Sampa Netinho Serginho Madureira Netinho Ederson Santos E os pretos Sal Marquinhos Marquinhos Sensação E os pretos Só artistas de São Paulo Todos eles E aí gravamos Os Sambas Que Eu Gosto Dois E lançamos também Aí lançamos no dia 31 Lançamos no dia 31 de dezembro Gravamos dia 24 É Lançamos no dia 31 de dezembro Tudo assim Cara, tudo com a gente Tudo com a gente Parece uma coisa Tudo meio que foi assim Meio que ó Vamos fazer E vamos embora E marca ensaio Marca estúdio Pega a banda E ensaia Passa o repertório Esse cara escreve os arranjos Manda pra mim E vamos embora E vamos gravar E tem dado certo Então foi isso Gravei Depois do DVD Os Sambas Que Eu Gosto Um Os Sambas Que Eu Gosto Dois E na pandemia Também Vale lembrar A gente gravou Um dia antes Da nossa live Nós fizemos a live Já num período ali No final de Dia 8 de agosto Esse período As lives Já não estavam mais Já não era aquela coisa Novidade Como no começo No começo Foi uma explosão Live pra lá Live pra cá E eu segurei Até onde deu Pra segurar Mas aí em agosto A gente fez uma Em especial Dia dos Pais Foi no Dia dos Pais Inclusive Fizemos uma live linda Inclusive tá no Youtube Quem quiser assistir Live Renato da Rocinha Muito legal Mas um dia antes da live Como a Carol tinha Alugado o estúdio Por dois dias Porque um dia Era pra fazer a montagem Da live E o outro dia Era pra gravar Aí ela teve uma luz Ela falou assim Pô, já que a gente vai gravar Já que a gente alugou O estúdio por dois dias E a gente vai ter o estúdio Alugado um dia Sem fazer nada Vamos gravar alguma coisa E a gente gravou Um conteúdo Que depois Deram o nome de Jam Session Renato da Rocinha Jam Session Caraca Isso tá também Foi gravado antes Foi gravado antes Dos Sambas Que Eu Gosto 2 Caraca, velho Saquei Saquei Daí virou um EP Virou um EP Que a gente lançou Lançamos o que? Esse ano, Carol No começo do ano? Que maneiro Ano passado Lançamos ano passado Renato da Rocinha Jam Session Que é um termo muito usado Essa é coisa da minha equipe Eu tenho uma equipe feminina Que trabalha Elas inventam Elas inventam esses nomes aí Negócio importado Aí É um termo usado Pelos músicos de jazz Pra 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 É Como é que é, Carol? Me ajuda aí É íntimo, né? Jam Session É quando os músicos Se reúnem Pra tocar informalmente Saquei Então Deram esse nome chique Mas é um projeto de samba E de samba bom Né? Tem gente que até que acha Que eu tô cantando música internacional E tudo Não É samba E o repertório muito legal Vale a pena a galera conferir também Então foi isso, cara A gente veio de lá pra cá Mesmo na pandemia A gente trabalhou muito E vale lembrar Que na pandemia mesmo Antes de tudo isso Nós fomos pro estúdio Gravar um EP E desse EP Nós soltamos Desse EP Nós soltamos Nos Braços do Amor Que você tocou aqui Soltamos Total Discórdia E Sustento Ainda tem, sei lá Umas quatro músicas Seis músicas Ainda tem seis músicas inéditas Pra serem lançadas Que foram gravadas em 2020 Na pandemia É muito material Por isso que ele tá assim Envelhecido Ele não aguenta mais É muito material Renato da Rocinha Então Projeto novo vindo aí 2023 Tem mais É porque você falou Salgadinho me chamou Pra participar Do Casa do Salgado O Grupo Bom Gosto Ele inclusive participou Desse projeto tocando O Grupo Bom Gosto Gravou um Um audiovisual Chamado Referências Influências E eu participei cantando Saber Viver Fantástico É saber curtir a vida Sim Tá muito legal Essa música É Participei Do Pagode do Revela Né Grupo Revelação O primeiro Eles fizeram aquele audiovisual Pra apresentar o Jonathan Como novo Como novo intérprete Da Como novo vocalista Do grupo E me chamaram Pra participar E eu cantei Se Afilandar Aquele que tá A Leci O Fundo de Quintal Entendi Marquinhos Sensação Também tá nesse projeto Caramba Então Tudo isso foi me ajudando Agora recentemente Com o Mumuzinho É isso que eu ia falar Mas eu falei ao vivo Quando saiu aqui O teu feat com ele Eu falei Cara Renato da Rocinha Isso foi muito importante Pra mim Assim Vendo de Que eu te conheço Essa entrada Com o Mumu No palco Ela abrange mais pessoas Quem é Quem é Porque a gente que é do samba Né Victor A gente já sabe Que é Renato da Rocinha O grande público já sabe Mas eu falei Quando eu dei essa notícia O Mumuzinho É tinte rock Reggae É um outro patamar Né É verdade Eu confesso que foi Uma surpresa pra mim Ter uma das últimas Participações ali Que eu vi no EP Quando a gente bota O EP não O CD né O resenha do Mumu Tem que tu falasse Dessa parte cara É Primeira coisa É agradecer ao Mumu Porque Partiu dele o convite Né Então quando O Mumu me ligou Cara Eu não sou nem de atender Telefone Porque hoje em dia É A gente praticamente Não liga pra ninguém Nem recebe ligação É tudo pelo WhatsApp E tal E eu não sou de atender Juro pra você cara Acho o seguinte Cara Quer falar comigo Vai me mandar um oi no WhatsApp Você tem meu número Me manda um oi Sim Porque as vezes Eu não tenho o número da pessoa Eu não sei quem é Eu não vou ficar atendendo Um número que eu não sei E eu não tinha o número do Mumuzinho Tô em casa O telefone tocou Eu peguei o telefone Atendi cara Olha só que coisa de Deus Alô da Rocinha Mumuzinho Achei até que era Que era Pegadinha Pegadinha Falei É cara Mumuzinho É mano Mumuzinho Sou eu Como é que você tá irmão Ô Mumuzinho Tô bem irmão Você quer irmão Vou gravar o resenha do Mumu DVD E quero que você participe comigo Caraca Quer dizer É Fiquei assim cara Muito 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 feliz Com esse convite E Foi o que você disse Certamente É Esse trabalho Vai Levar o Renato da Rocinha O nome do Renato da Rocinha Pra outros lugares Né A outras pessoas Então Obrigado Mumuzinho A você A toda a sua produção Agradecer a Deus Mais uma vez E tão aí cara Trabalhando Esse reconhecimento É muito importante A mesma coisa Foi quando o Salgadinho Me convidou Falei Pô O Salgadinho O Salgadinho Representa pra gente Pô O Salgadinho É uma espécie de super herói Com certeza Entendeu Sim A gente Né cara Salgadinho Os caras são super herói Pra gente Então o Salgadinho Pô Deu um alô Falou Agora você participe Do lance na minha casa Então E ó Vou dizer pra ti Não é que eu tô na tua frente Mas é a melhor música Daquele projeto É legal Samba que fala Samba que fala Eu gosto demais É samba que fala É voz que não cala Esse samba é dele Do André Renato Salgadinho Obrigado Obrigado Bom Gosto Obrigado Revelação Obrigado Mumuzinho E Daqui pra frente só vai Obrigado a todo povo Que tem Curtido o nosso trabalho Muito obrigado Inclusive eu achei Que tu tava até Eu achei que tu era Motorista de Uber No clipe do Clariô Mas não Tu tá atrás Tu tá do lado No clipe do Clariô Nem poderia ser Porque eu não sei dirigir Até hoje Certo Só pra matar alguém Ia dar ruim Ia dar ruim Eu não sei dirigir Mas naquele clipe Eu fiz uma participação breve Porque ele foi gravado Na Rocinha E aí o meu irmão falou Pô cara Seria importante você Estar comigo lá e tal E eu falei Vambora E aí fiz uma participação breve Lá Mas foi bem legal também É a entrada dele No Clariô Fiquei feliz O Branco é um cara Que merece Tem um talento incrível Ele precisava De uma oportunidade Como essa Pra mostrar o trabalho dele De verdade Pro Brasil Como intérprete Como compositor Ele já tava fazendo Mas muita gente Não associava A música de maior sucesso Do Clariô É dele A gente sabe Toda a força Que eu desejo Caraca Essa música é dele As pessoas não associavam Não sabia quem ele era Hoje Olha só como é que é a vida Aí O Magal Ficou um período É um período Doente E tal E aí pediu Chamou o Branco Pra substituir ele E quando O Magal melhorou O que eu achei mais legal Foi que o Magal falou Não Vou voltar Mas eu quero que o Branco Fique também Que legal Foi legal pra caramba E aí Hoje o Brasil Tá conhecendo O talento do meu irmão Que é um talento incrível Um grande cantor Um grande compositor Um grande músico E merecedor De tudo que tá acontecendo com ele Gosto muito dele Abraço pro Branco Abraço pro Branco Do Free Song Que fazia um sucesso aqui também Sandra Diniz Curtindo a Raja Metrô Minha sogra É Tá aí ó Diniz Curtindo a gente Que legal Que legal A Dani também Com certeza Foi uma porta Pra grande mídia É o que a gente Tá falando aqui A Ana Raiz Também tá com a gente O grande amor de São Paulo Também Verdade É Gente É uma força Olhando de fora Aqui de Porto Alegre É uma grande força Que eu enxergo São Paulo Assim na tua Na tua carreira Inclusive se mudou Agora também né Renato É agora eu tô morando lá Tô morando em Niterói Travessei a ponte né Aí Travessei a ponte Eu só não me mudo pra São Paulo Porque eu tenho um filho Pequeno cara O Gabriel de 8 anos E eu tenho que tá perto Tenho que tá presente Sempre que eu posso Eu tô junto com meu filho Mas senão eu já estaria morando em São Paulo Porque a gente tá praticamente Né Vitor A gente praticamente mora lá Que legal Todo final de semana Quase a gente tá lá E não só Renato da Rocinha não É a galera toda Tanto que no hotel A gente se encontra com Praticamente todas as bandas De samba e pagode O mercado em São Paulo Tá muito bom Tá muito forte Então não é só Renato da Rocinha Tá praticamente todo mundo Fazendo show só em São Paulo Em São Paulo Tá aí gente 16 horas 34 minutos Eu tenho que liberar o homem Eu queria fazer mais um Podemos fazer mais um e voltar? Bora claro Vamos fazer mais um som aqui Que o pessoal deve tá querendo Júnior Vocês tão só conversando Vamos botar música na história Vamos botar música na história Então vamos de som Bora Bora Vitor de Souza Moro lá Depois do final da linha Minha casa é quarto, sala, banheiro e cozinha Não tem condomínio e nem paga aluguel Não, não Lá Sou negro rei Minha negra é rainha E a comunidade se amarra na minha Sou considerado amigo e irmão Olha o breque É lá na esquina Depois do boteco do China Que a rapaziada fica de butuca E muito ligada na situação A porta está sempre aberta pra quem chega E tudo que tem é exposto na mesa Casar de malandro não entra ladrão Não, não Casa de malandro Casa de malandro Casa de malandro não entra ladrão Não, não Casa de malandro Casa de malandro Casa de malandro não entra ladrão É por isso que eu moro Aê gente, vamos bater palmas aqui? Que voz é essa hein? Obrigado meu irmão, obrigado Essa música inclusive ela serviu de inspiração Segundo ele O Vini Santa Fé disse que essa música serviu de inspiração Ele ama essa música Sim Ama, ele ama Eu lembro muito bem disso Que quando eu ia nos pagodes E eu cantava Moro Lá Pô, o Vini ali Ele ficava bem perto do pagode Ele vibrava com essa música E um dia ele falou Renato Quando eu escrevi Castelo de um quarto só Moro Lá Me ajudou muito Me inspirou muito A escrever a música também Eu fico feliz com isso Pô, Cacarinho Cara, eu vou te confessar assim Tem públicos que estão chegando E estão conhecendo o Renato da Rocinha Pós Castelo, né? Sim E aí fica esperando um novo castelo Fica esperando uma nova potência É Eu não tenho essa preocupação não Mas o que eu acho assim É que essa música Ela é tão forte quanto Essa que tu acabou de cantar Sim, com certeza Tem gente que Até acha que ela é do Vini também Tem pessoas que A música também é do Vini Por isso que eu te disse Quando Castelo surgiu Eu achei que ela fosse Ser assim Tipo essa música, né? Moro Lá Ia fazer um barulho A galera ia cantar Mas Castelo Superou tudo isso Transcendeu tudo isso, né? Mas Eu não tenho essa preocupação Muito Eu não sei se você me perguntaria isso Mas tem muita gente que me pergunta Então Já vou me antecipar aqui Ah, Renato As pessoas cobram de você Um novo Castelo de um quarto só Não existe um novo Castelo de um quarto só É único Não tem E essa preocupação Se eu me preocupar com isso Eu vou começar a errar Vai Sabe? A errar muito Ah, eu tenho que achar um novo Procurar o comercial Eu tenho que achar uma música Pra explodir igual Castelo de um quarto só Não Essa música Ela simplesmente aconteceu Foi um fenômeno E se Deus quiser For da vontade dele Vai surgir Assim como surgiu o Castelo Vai surgir uma nova música Pro Renato da Rocinha E que vai pegar o povo Da mesma forma Ou não Não sei Mas eu não quero perder meu sono Buscando um novo sucesso Um novo Castelo de um quarto só Porque eu sei que não é assim Que as coisas funcionam Então eu procuro E esse cara que sabe bem Eu sempre gravo aquilo Que eu gosto Que me toca Que eu acho bom Essa é a minha receita Eu gravo as coisas que me tocam Que me emocionam Sabe? Eu vou te falar que Quando tu lançou esse projeto Que vocês gravaram em dezembro Eu botei a faixa 1 Poxa, eu não conheço essa Botei a 2 Eu não conhecia Botei a 3 Eu não conhecia Fui passando o trabalho todo Sem conhecer as faixas Porque eu tenho Ah, os sambas que eu gosto Ah, os sambas que eu gosto Porque O 1 ou o 2 O 1 Que é dentro do estúdio Aquilo ali é um lado B É um lado Bzão É um lado Bzão Dos discos que É por isso que o nome tem esse projeto Os sambas que eu gosto É... Porque são sambas que eu escuto Quando eu faço meu churrasco em casa Quando eu tô de folga Né? E... É um lado B, cara Só pra quem é mesmo Do samba Que vai ouvir e identificar Mas a ideia também De alguma forma Era tentar Pegar essas músicas Que não aconteceram Às vezes No disco Dos próprios artistas E dar uma luz nova pra ela Pra ver se de repente O povo assimila E a gente consegue Trabalhar essas músicas De alguma forma Mas eu falei isso também Por conta de Se tu é um artista Que tá procurando um comercial Tu não faz um trabalho desse Não faz Não faz Não faz E no samba, né Renato A gente convive aqui Com muito grupo Muito artista de pagode O tempo É fácil, né? No samba Tu não pode errar Tu não pode cantar um samba errado Tu não pode Porque o pessoal Da vanguarda Já enxerga diferente, né? A gente tem essa preocupação Pra caramba, né? A gente sempre conversa muito Quando vai escolher refratório Exatamente Porque a gente sabe Que o público do samba É um público Muito exigente Exatamente 16 horas, 39 minutos Você quer ver ele? Não é sempre que ele vem, hein? Na verdade Ele faz uns 3 meses Que ele veio 4 Que ele tava no Saldanha Tava bom o show da Saldanha? Pô, cara Que show, hein? Quero aproveitar aqui pra agradecer A todo o povo de Porto Alegre Que compareceu no Saldanha Casa lotada Tava bacana Samba Lelê O Lelê Samba Lelê Alô Lelê Lelê o melhor churrasqueiro Ele e o Giba Melhor, né? Aqui Meu irmão Os caras são fera demais Ele brinca Grande Lelê E foi uma noite especial, né, Vitor? Pô, cara Eu me emocionei lá Porque era um sonho Cantar lá na banda do Saldanha Porque Eu sei que os grandes artistas Passaram ali Grandes nomes do Samba Passaram naquela casa E eu falei Pô, um dia eu vou pisar nessa casa aí E vou fazer um show E a hora chegou E quando chegou Foi incrível Casa lotada Fizemos um baita show Fomos super bem recebidos Não só pelo povo Mas também pelos organizadores Foi bom demais Uma experiência maravilhosa Que a gente quer repetir Sim Então pra você que quer curtir o show Tem aqui, ó Deixa eu passar aqui Hoje tem a Raiá Da Tia Nisse Em Sapucaia Primeira vez em Sapucaia, né? Primeira vez Primeira vez em Sapucaia, né? Primeira vez em Sapucaia E também a primeira vez No Império da Zona Norte No Império da Zona Norte Eita, dois grandes locais aí Então a Raiá da Tia Nisse Hoje em Sarará vai estar lá Estão chegando Vai ter ainda Rafinha Novo Estima E DJ Lucas Santos Pra você que quer curtir Quer chamar lá O Everton 991674419 Deixa eu ver que em todas as mesas Já foram, Sarará Coisa linda, hein? Coisa boa E amanhã tem Renato da Rocinha Na Feijoada Na Feijoada com Renato da Rocinha Ainda com Resenha do Cabeça Caco Chocolate E Cássio Félix Tinha um Félix Que era da banda, não? Tinha Sim O Ben Ur Irmão do Cássios Eu não conheço a rapaziada Ele é Pô, cara Moleque bom Garoto fera São três irmãos Pessoalmente eu não conheço E todos eles são músicos Família Félix E o Ben Ur Fez com a gente Acho que um ano Ele ficou com a gente Mais ou menos Um ano Na pandemia Ele saiu Na pandemia No show Ele tava, né? No show Ali na Samba de Mesa Ele tava, né? Na banda, né? Tava, tava E no samba que eu gosto Ele tava também E no samba que eu gosto Ele também tava Ele tava também É porque 2020 Realmente Ele foi embora um pouquinho Antes da pandemia Ou não? Ah não Foi na pandemia mesmo É Foi não, né? Veio Veio e embora Voltou Ele voltou Voltou Aproveitar e mandar um abraço Pra ele Ben Ur Mandar um abraço Pro Cássio Pro Renan Pra Glorinha Pro Giba Família maravilhosa Gente A gente tem muito carinho Deixa eu mandar um abraço aqui Antes da gente finalizar André Ribeiro Diz que dia 23 Estará comemorando O aniversário No show do Renato No Monarca Bar Ah, em São Paulo É uma casa Que a gente Tem um carinho grande, né? Por aquela casa E pelo público Lá da Zona Leste De São Paulo Que, cara É difícil até de cantar Porque eu abro a boca Pra cantar a primeira parte Da música Ele já vem cantando o resto É uma energia incrível Monarca Bar De 23 O couro vai comer Tá aí Foi o primeiro show, né? É verdade Foi o primeiro show Que a gente fez Após a gravação do DVD Fizemos o lançamento Lá no Monarca Caraca E desde então Todo show que a gente faz lá É emocionante Tá aí Tem mais aqui, ó Manda um abraço aí Pra nossa família, Renato O André Ribeiro Que ele tá falando Que vai comemorar O aniversário lá É o André? Ah, pô O André Pô, a gente tem Mó carinho Lia Pô, pai dele Família maravilhosa Mandar um beijão aí Pra essa família Que eu tenho no meu coração Já fui lá Fim churrasco já com eles Tô até devendo Um churrasco novo lá Que agora O tempo tá mais curto, né Meu pai? Mas tô devendo Uma visita lá Na família do André Obrigado, André Pelo carinho Manda um beijo Pra tua mãe Pro teu pai Tamo junto Tá aí, ó A Dani Bebiano Curtindo a gente Diz que a música Amo esse samba Castelo de um quarto só A interpretação é demais E ela tá no repertório Do Vem Que É Samba Grupo de São Paulo Vem Que É Samba Vem Que É Samba Nessa música Graças a Nova Metrô Júnior Belo Amanhã tu aí Diz aqui O Lu Goleador Curtindo a Rádio Nova Metrô Carol Aqui ó Recadinho pra Carol Sandra Diniz Dizendo Carol Também te amo Viu? Aí gente Cara Agradecer mais uma vez Apertar tua mão Se desejar sucesso Se desejar sucesso Valeu 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 Que mantém Esse carinho Sempre com a gente Aqui Que a gente gosta Muito de ti E desejar sucesso Porque a gente Viu o início Né Sarará É verdade E quando tu gravou O DVD Gerou sempre Uma expectativa Vinha várias participações A Marcele Tinha Xande O único artista Consagrado E conhecido Nacionalmente Nesse DVD Era o Xande De resto Toda a galera Da minha geração Meus amigos Parceiros de caminhada De luta no samba Que ao longo Desses 10 anos Até então Comemorei 10 anos Pessoas que fizeram parte Que fazem até hoje Parte da minha história Então Renato Milagres Juninho Tibau João Martins Marcele Mota André Café Gabi Gabi Moura O Leandro Matos Que é um compositor E cantor de São Paulo Que eu sou muito fã O Wendel Pinheiro Que é um artista De Manaus De Manaus E que Ele me levou Pra fazer um show em Manaus Nós ficamos amigos E tal Eu conheci o trabalho dele Através do Familião Ele gravou um DVD Lindo lá em Manaus E eu fiquei fã dele E um dia ele citou O meu nome Numa entrevista que ele deu Ele citou o meu nome Como referência Que legal E aí eu Pô cara Fiz questão de conhecendo Ele me levou Pra fazer um grande show Com revelação Foi eu revelação De Ney Se eu não me engano Era Vou Pro Sereno Foi show em Manaus Vou Pro Sereno E ele me levou Também Timistas E cara Eu só tenho a agradecer O Wendel E aí eu fiz o convite Pra ele lá Falei Cara Vou gravar um DVD Você participaria Um dos maiores violonistas Do Brasil Na época Filho do João de Aquino E foi uma participação Também incrível Então Era pra dar certo Arlindinho participou Arlindinho participou também Eu me lembro que Na primeira entrevista Que a gente fez Acho que a Carol Falou nos bastidores Nem foi ao vivo Que deu até um problema De local no dia Ou que ia chover Uma coisa assim É porque a gente fez Num local aberto E setembro normalmente Nessa data Assim Dia 20 21 Eu faço aniversário Dia 21 de setembro Todo ano chove Todo ano Impressionante Falei cara Vai ser complicado E choveu E não choveu No dia No dia Faz um dia lindo No dia 23 Mas no dia anterior Se eu não me engano Deu uma chuvinha Não deu Carol Deu uma chuvinha Falei meu Deus do céu É o lugar aberto Sim Na Lapa né Na Lapa Lugar aberto Não tinha Nem como improvisar nada Falei meu Deus Seja o que Deus quiser E aí no dia No dia do DVD Fez um sol Um dia lindo Não caiu uma gota d'água E nós gravamos esse DVD Lindo que vocês Conhecem Gente entrevistamos aqui Posso te pedir mais uma Só pra gente finalizar com música Bora Eu quero agradecer Mais uma vez você Que tá do outro lado Né Sarará Mais uma grande entrevista né Bate aí Mais uma Na nossa conta Segunda-feira Já vai estar no Youtube Agradecer a Julinha Vibra Tua fã Vem aí tirar foto contigo Alô Julinha É Abraço pro Jean Silva Aí também Muito boa a entrevista Natal do Lu Alô Lu Que abraço Leandro Matos Meu irmão O Ricardo tá curtindo a gente Baita entrevista hein Hoje só os brabos Renata Rossini Jeff Tá aí Tá bom legal Agradecendo então Hoje mais tarde Renata Rossini Vai descansar agora Mais tarde tem show Lá no Arraiá da Tianice E amanhã em perto Da Zona Norte Pessoal de Porto Alegre Bora lá Vida dolorida pra lá de sofrida Pra encher a barriga É preciso suar Banho de caneco Partiu pro boteco Pagode e cerveja Pra anestesiar Valei-me poderoso Deus Olha esse pobre aprendiz Olha esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro Nem carro maneiro Meu samba me basta E me deixa feliz Valei-me poderoso Deus Olha esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro Nem carro maneiro Mas eu sou feliz O meu castelo Tem um quarto só Palma da mão E aminhanto pra cobrir Minha cabeça Meu guarda-roupa é feito De uma só gaveta E mora lá O passarinho verde Da esperança Quem tenta Quem tenta Incessantemente alcança No balanço das andanças Aprende sobreviver Vida dolorida Pra lá de sofrida Pra encher a barriga É preciso suar Banho de caneco Partiu pro boteco Pagode e cerveja Pra anestesiar Valei-me poderoso Deus Olha esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro Nem carro maneiro Meu samba me basta E me deixa feliz Valei-me poderoso Deus Olha esse pobre aprendiz É Não tenho dinheiro Nem carro maneiro Mas eu sou feliz E laraiara E laraiara E laraiara Vai, gente E laraiara Obrigado Nova Metrô Obrigado Júnior Belo Paulinho Vitor de Souza Obrigado Porto Alegre Foi no balanço das andanças Que aprendi sobreviver No balanço das andanças Aprendi sobreviver Tá aí, gente Finalizando aqui Maior satisfação Muito obrigado aí A todos que acompanharam a entrevista Obrigado Júnior Obrigado a todos Do fundo do meu coração Tamo junto Tá aí Renato da Rossi No estúdio da Rádio Metrô Vamos tirar foto Seguidinha a gente tá de volta Bora lá Tchau Música 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 Tchau, tchau.